Se você pudesse mudar alguma das suas características físicas, qual característica você mudaria e porquê? Boa noite, São Paulo! Boa noite, São Paulo! Graças a Deus, eu estou muito satisfeita do jeito que Deus me fez. Gosto de mim assim, não mudaria absolutamente nada. Obrigado a Deus, eu estou muito bem satisfeita com o jeito que Deus me criou e eu não me mudaria de mudar de coisa. Eu considero uma menina bonita por dentro, tenho os meus princípios, os meus valores. Eu considero-me uma mulher endowed-se com hermosa beleza, eu tenho meus princípios. Aqueles que eu adquiri da minha família, pois sinto que fui muito bem educada e é assim que eu pretendo ser a vida toda. E já agora... E já agora, aproveito para deixar um conselho a todos os presentes. E agora, eu gostaria de dar a todos vocês um pedaço de advogado. Respeitem-se um dos outros, mas... Respeitem-se um dos outros. Obrigada, obrigada, obrigada! Um bom trabalho para todos vocês, ótimas respostas! E então, ela se resumiu como Venus Raj, e agora, ela está aqui conosco hoje como ela própria. Boa noite, John Taguio. Bem-vindo ao show! J discussions, meu nome é Perno. Olá, eu amo hoje! Obrigada, eu amo hoje! All right, first question, first up. Um, if you were an animal, what would you be and when? Se ainda não quiser me responder, eu quero me responder, não quero me responder a dia. All right, second question is, Se o mundo terminaria amanhã, como você perderia, e o que você perderia? Se o mundo terminaria amanhã, eu quero te adjuk-te. E a nossa última pergunta, ah, shucks, a última pergunta. O que conseqüência você pode dar à futura filipinais que estão aspirando a ganhar um campeão internacional, como você? Agora, eles devem ser ligados quando responde a perguntas, então eles podem responde a perguntas properly, focar a perguntas, e a tradução, e a tradução. Mãe é uma garota sobre o YouTube, então, obrigado! Só você, você! Obrigado por nos acompanhar com a sua jornada. Nós agradecemos o seu tempo. Obrigado, Rilson, é muito divertido! Obrigado, Rilson, é muito divertido!